A biodiversidade é a variedade de espécies presentes num ecossistema, funcionando como um molho secreto que mantém a saúde e a funcionalidade dos nossos ecossistemas. Pense nisso como uma equipe, onde cada espécie desempenha um papel único. Quanto maior a diversidade do grupo, melhor ele poderá se adaptar às mudanças e desafios. Essa equipe diversificada proporciona aos seres humanos vários benefícios, chamados coletivamente de serviços ecossistêmicos. Estes serviços incluem recursos essenciais, como alimentos e medicamentos, e serviços menos visíveis, mais cruciais, como a purificação da água, a reciclagem de nutrientes e a prevenção da erosão do solo. Mudanças na nossa equipa ou na diversidade da biodiversidade podem impactar estes valiosos serviços ecossistêmicos, afectando as nossas vidas. Vamos imaginar que somos responsáveis pela salvaguarda de um oceano que enfrenta problemas de poluição. Nosso desafio é preservar a biodiversidade e continuar recebendo estes serviços ecossistêmicos. Para enfrentar este desafio, podemos propor várias soluções, como a aplicação de leis mais rigorosas sobre poluição, a criação de barreiras para evitar a dispersão de poluentes ou a educação das pessoas sobre a gestão responsável de resíduos. No entanto, determinar a melhor solução requer uma avaliação completa destas soluções de design concorrentes. Aqui estão alguns fatores que precisamos considerar. 1. Eficácia. Até que ponto a solução mantém a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos? Podemos avaliar isto examinando dados de soluções semelhantes noutros locais. 2. Viabilidade. Nossa solução é prática? Podemos implementá-lo de forma realista, dados os recursos e a tecnologia disponíveis? 3. Custo. Qual é o preço associado à nossa solução? Isso inclui custos financeiros, recursos necessários, mão de obra e considerações de tempo. 4. Impacto. Que efeitos terá a solução, incluindo potenciais ramificações e consequências não intencionais? 5. Sustentabilidade. Será que a nossa solução funcionará a longo prazo, garantindo a força contínua da biodiversidade e o fluxo contínuo de serviços ecossistêmicos? Nosso objetivo é encontrar uma solução que mantenha a nossa equipe de biodiversidade forte e que nossos recursos ecossistêmicos fluam. Deve ser cientificamente sólido, economicamente viável e socialmente aceitável. Este ato de equilíbrio está no centro de muitas decisões ambientais e sublinha a importância da ciência na definição de políticas e escolhas. 6. Custo. Custo. Custo.